Dica na voz Obrigado Senhor por ter me protegido Por mais um dia de vida Desde pequeno, vinha na bala e comer E eu nessa vida bandida Minha colagem sem tudo comer Por isso me enchi a mão Hoje sou representante aqui no CV Sou chefe da baguizão Tô botando a bala pra comer O viciado pra brotar e a boca pra vender Tem que respeitar nada você vê A tropa do seu manel se tentando vai morrer Quando os caninha brotar pra ver Nós tá na bala voa e a favela dá lazer Tem que respeitar o poder Chegote a jada Não pense mais nada Fumando pela madrugada Repare que parou Foi só os faixas Obrigado pela vida de hoje Já troquei o dia pela noite Agora olha o que já conquistei Vida de artista é vida de rei Tô com meu cara que esquece o parafalo Municiado com meu arsenal Letra pesada espanca tua lente Tropa da mata os que acham pra quente E pinta o bonde nem entra na guerra Não pinta pra amar também não apela Já na fé vai escutar um montão Bricho na mata não vai ter fita Bricho na mata não vai ter fita Bricho na mata não vai ter fita Obrigado senhor por ter me protegido Por mais um dia de vida Desde pequeno venha na bala e comer E eu nessa vida bandinha Minha colou as luzes sem tudo eu comer Por isso me enchi a mão Por isso o representante aqui do CV Sou chef da bagunção Muita atividade que eu rando Youtube tá passando em viagem Tem que respeitar nada o CV A tropa do seu manel se tentando vai morrer Manda escaninha bruta pra vir Nós tá na bala voa e a favela tá lazer Tem que respeitar o CV De glock rajada Não pensa em mais nada Fumando pela madrugada Repare que parou foi só os faixas Obrigado pela vida de hoje Já troquei o dia pela noite Agora olha o que já conquistei Vida de artista é vida de rei Tô com meu mic, esquece o parafal Municia-me com meu arsenal Letra pesada espanca tua mente Tropa da mata os que acham pra quente Feita o bonde nem entra na guerra Feita a palma também não apela Vista a minha pela ajudar o motão Um bricho na mata não vai ter vidão Muita atividade que eu rando Youtube tá passando em viagem